Olá amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Brasil em Pauta, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou Roberto Camargo e recebo hoje o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Antônio Nardi. Bom dia secretário, seja bem-vindo. Bom dia Roberto, é um prazer poder estar aqui. E na pauta deste programa, a vacinação contra o papiloma vírus humano, HPV. A partir deste mês, meninas de 9 a 11 anos que tomaram a primeira dose, devem retornar aos postos de vacinação para receber a segunda dose. O vírus HPV é uma das causas do câncer de colo do útero. O secretário vai conversar com radialistas de todo o Brasil neste programa que vai ao ar, ao vivo, via satélite, pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido pela TV NBR. Secretário já está conosco aqui na linha, a Rádio Educadora de Salvador, na Bahia. Quem vai fazer a pergunta ao senhor é Lise Lobo. Olá Lise, bom dia. Olá Roberto, bom dia e bom dia ao secretário. Olha só secretário, eu gostaria de saber quais as expectativas para esta segunda fase da vacinação contra HPV, já que no ano passado os dados mostram que a vacinação nessa fase não alcançou aí a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. Bom dia Lise, bom dia a todos os baianos e de fato é uma preocupação, foi ótima a tua entrada porque a Bahia hoje, Lise, é o estado com a menor cobertura vacinal na primeira fase da doença, na primeira fase da vacinação. Então, desta maneira, a nossa mobilização, o ministro Arthur Quioro, junto com as presidências do Conselho de Secretários de Estado e de Secretários Municipais, tem feito uma mobilização para fugirmos do setor saúde e deixarmos também envolvimento do setor educação, porque estas meninas, elas estão principalmente na escola, neste período escolar, nesta faixa etária. Lembrando, Lise, que este ano nós aumentamos a idade, porque no ano passado as meninas eram de 11 a 13 anos, e este ano nós estendemos para 9 a 11. Portanto, todas as meninas que tomaram a primeira fase, a primeira dose da doença, da vacina, devem voltar para receber a segunda dose. Mas, como a presidente Dilma inseriu essa vacina permanente no calendário vacinal, a vacinação contra o HPV não se trata de uma campanha, e sim de uma vacina que agora está na rotina, todas aquelas que ainda não receberam nem a primeira dose, obrigatoriamente os pais e responsáveis devem trazê-las para vacinar em qualquer uma das salas de vacina dos 5.570 municípios do Brasil. Lise, você gostaria de fazer mais alguma pergunta ao secretário Antônio Nardi? Sim, por favor. Secretário, eu também gostaria de saber se a incidência do vírus HPV é a mesma em todo o país, ou se existe diferenças a depender da região. Ou seja, no caso aqui do Nordeste, esse número corresponde à média nacional? O senhor teria esses dados? A incidência da doença, ela não é setorizada por região, Lise. Nós temos o levantamento do número de óbitos e da incidência da doença Brasil. Lembrando que o HPV, a estimativa deste ano, é nós termos aí um número bastante alto de óbitos previsto pelo Inca, e é exatamente por isso, para que as nossas mulheres na idade adulta não desenvolvam o HPV, que nós inserimos a vacina contra o HPV para prevenir que as meninas de hoje, quando mulheres na idade adulta, não sejam ceifadas dos lares e desenvolvam a doença e acabem vindo a óbito. Nós agradecemos a Lise Lobo, da Rádio Educadora de Salvador, pela participação no programa, e da Bahia nós vamos para o Paraná, secretário, na Rádio Banda B de Curitiba. Denise Melo está na linha aqui para fazer a pergunta ao senhor. Bom dia, Denise. Bom dia, bom dia, secretário. Secretário, com relação a essa... A gente não sabe se atribui a esquecimento para as meninas tomarem a segunda dose da vacina do HPV, ou se também há muitos boatos. Muitos boatos aqui, a gente até falou aqui na Rádio Banda B, algumas meninas disseram que passaram mal, e aí os pais ficaram temerosos. Aqui a secretaria, o próprio Ministério da Saúde, atribui esse esquecimento, vamos dizer assim, ou essa... uma espécie de rejeição com relação à vacina. Bom, Denise, bom dia, em primeiro lugar, bom dia aos curitibanos, o Paraná, minha terra, né, eu sou de Maringá, então, a nossa terra tem feito um trabalho grande, mas ainda assim também com uma cobertura aquém daquilo que normalmente o Paraná consegue mostrar. Mas como isso está sendo um problema nacional, Denise, nós temos que trabalhar da seguinte forma. A grande preocupação é de que antes a vacina era paga, e aí quando é pago, se dá mais valor, se procura e se reivindica. A partir do momento que a presidente e o ministro Arthur Quioro inseriram a vacina na rede como rotina, como eu disse na pergunta anterior, não se trata de uma campanha, mas de uma vacina que entrou na rotina das unidades básicas de saúde no calendário nacional de vacinação. Desta maneira, o primeiro impacto do ano passado foi ver se não faltaria vacina. Então, todo mundo procurou correndo, porque se faltasse, aí poderiam gerar críticas, reclamações e tudo mais. Não faltou vacina, como eu asseguro, enquanto secretário de vigilância em saúde, não faltará vacina. Nós adquirimos 11 milhões de doses de vacinas este ano, para fazermos a primeira e a segunda fase de todas as meninas que já tomaram, e aquelas que ainda não tomaram, Denise, poderão vir em qualquer dia útil, em horário de atendimento de salas de vacina de qualquer município do Brasil, receber a primeira dose e iniciar o esquema. Nós agradecemos. Aliás, Denise Melo, você tem mais alguma pergunta a fazer ao secretário? Eu gostaria também, até de aproveitar essa oportunidade, secretário, de falar de uma outra questão que também chegou aqui na rádio, em relação a essa vacina. Alguns pais chegaram a comentar o seguinte, se eu falar da vacina para a minha filha, ela vai começar a perguntar por quê e eu não quero lidar com essa questão sobre sexo. É uma questão importante também para conscientizar a população de que é preciso tomar a vacina, secretário? Com certeza absoluta. Incorretamente, nós tivemos a veiculação nas redes sociais que tem dois pontos. A rede social, tanto é extremamente positiva para receber e chegar a informação, rapidamente, como ela é nociva quando informações incorretas, errôneas e deturpadas chegam também à população. Mas o que nós temos que colocar é exatamente isso. Os pais, ao conversarem com as suas filhas, eles não têm que tocar na questão sexual, e sim na questão da doença. O HPV é um vírus e que todas as meninas ou todas as mulheres e mesmo homens também podem desenvolver essa doença quando iniciam a sua vida sexual ou quando tem contato com o vírus. E é exatamente por isso que se preconizou esta faixa etária. De 11, o ano passado, de 11 a 13 anos e neste ano de 9 a 13 para todas as nossas meninas. Desta maneira, é porque ainda não iniciaram a vida sexual, não tiveram contato com o vírus e, assim, quando na idade adulta, elas terão até 95% de chance e de garantia em não desenvolver a doença, que é o câncer de colo cérvico-uterino. Muito obrigado, Denise Melo, da Rádio Banda B de Curitiba. E voltamos ao Nordeste, secretário. Agora é a Rádio Universitária FM de Natal, Rio Grande do Norte. Quem faz a pergunta é Ana Clara Dantas. Olá, Ana. Bom dia. Olá, bom dia, Roberto. Bom dia, secretário. Secretário, eu queria que o senhor falasse qual a importância dessa conscientização dos familiares e qual a meta do Ministério da Saúde para essa segunda fase. E, como eu exatamente falei, as redes sociais hoje, nós não podemos pensar, eu tenho filhos adolescentes e, desta maneira, eu tenho que conversar, um diálogo franco, aberto, sem nenhum tipo de demagogia e nem hipocrisia com os nossos filhos. Nós temos que esclarecê-los, porque se nós não os esclarecemos corretamente, as redes sociais ou mesmo, muitas vezes, a mídia, os sites, o Google e tudo mais, podem esclarecê-los e levar a informação incorreta. Temos que falar de sexo com os nossos filhos, de uso do preservativo de borracha, do uso de anticoncepcional, dos erros que são, também, o problema da prevenção na gravidez da adolescência. Nós temos que falar com clareza nos nossos filhos, porque isso faz parte da nossa família, é a nossa essência. Então, esclarecer os nossos filhos de que o papiloma vírus humano, HPV, hoje tem uma vacina que o previne e que o ideal é que essas meninas recebam a vacina. E aqueles pais com maior poder aquisitivo, se puderem, aí sim terão que procurar clínicas particulares, mas levar, inclusive, os seus filhos homens a vacinar, porque os homens também desenvolvem o HPV, é uma maneira de nós colocarmos. Hoje, no Brasil, o Inca coloca que nós teremos, em média, 15 mil novos casos de HPV por ano, das quais 5 mil desses 15 vêm a óbito por diagnóstico tardio de câncer de colo cérvico uterino, de não fazerem, a partir dos 40 anos, a coleta anual do exame de Papa Nicolau, que é o exame preventivo de câncer de colo cérvico uterino. São esses diálogos em família, esses esclarecimentos, de fato, com propriedade, que nós temos que conversar e termos as nossas famílias com vida e saúde. Ana Clara, o que mais você gostaria de perguntar ao secretário Antônio Nardi? Olá, Roberto. Só para afirmar, qual o nível de proteção que a vacina oferece? Hoje, a vacina do HPV tem um nível de proteção assegurado para aquelas meninas que ainda não tiveram contato com o papiloma vírus humano, portanto, ainda não iniciaram a sua vida sexual na casa acima de 90%. Isto é extremamente alto. Nós temos tido a doutora Isabela Balalai, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, fazendo um trabalho com as nossas crianças, com os nossos pediatras, com os nossos pais, exatamente esclarecendo que a vacina é segura, é eficiente, é eficaz e não existe vacina de baixa qualidade. A nossa vacina é uma vacina que foi feita, uma parceria de desenvolvimento produtivo, através do Instituto Butantan com a Merck Sharp Dommel, que é uma empresa multinacional feita e produzida hoje através dessa transferência de tecnologia com o Instituto Butantan e que chega aos 5.570 municípios brasileiros com qualidade, com eficiência, com refrigeração adequada, com segurança plena para que as nossas meninas recebam a vacina e estejam imunizadas e seguras na fase adulta. Nós agradecemos Ana Clara Dantas, da Rádio Universitária FM de Natal, pela participação aqui no programa. O programa Brasil em Pauta, que você está acompanhando, é uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Hoje o nosso convidado é o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Antônio Nardi, e o tema tratado é a vacina contra o HPV. E agora nós vamos falar com a Rádio 730 AM de Goiânia. A pergunta quem faz é Rubens Salomão. Olá Rubens, bom dia a você. Bom dia, bom dia secretário, prazer participar aqui do programa. Secretário, em relação à conscientização, o senhor falou há pouco sobre isso, mas não há muito preconceito para o público masculino também sobre o HPV, também há possibilidade da prevenção pelo público masculino. Ainda poucos homens, e desde a adolescência também, não têm tanto acesso, não têm essa cultura que o público feminino tem mais desenvolvida. Bom dia a você. Estive aí em Goiás, na Conferência Estadual de Saúde, com os secretários, com os delegados dessa conferência. 96 delegados que serão escolhidos para poderem vir aqui na Conferência Nacional de Saúde, convocada pela presidente Dilma Rousseff para dezembro deste ano, discutindo os rumos do Sistema Único de Saúde. Mas você entrou num ponto extremamente positivo e de fato que deve ser debatido, Rubens. Os homens têm preconceito ou acham que estão isentos de muitas coisas. Por isso, também, no Ministério da Saúde, nós instituímos e estabelecemos o Programa Saúde do Homem. Porque o homem acha que não morre por HPV, o homem acha que não morre por câncer de mama, o homem acha que está isento e livre de tudo quanto é doença, e aí quando chega nele, eles já estão absolutamente quase que em estado irreversível de cura. Por isso, este debate aberto e franco com os nossos jovens, adolescentes, porque normalmente esses adolescentes, na flor da idade, na fase da efervescência dos hormônios, de fato também acham que não há necessidade de uso de camisinha, não há necessidade de tomar vacina ou porque eles vão ser os super-homens e que não vão morrer. Eles vão morrer e por isso os pais e as escolas devem esclarecer que o HPV também desenvolve em homem, homem também desenvolve câncer de mama, portanto deve fazer, homem mais na idade mais adulta, deve procurar a unidade, fazer o seu toque retal, tirar o preconceito e evitar o câncer de próstata, que ainda é uma das causas maiores de óbito nos homens. É exatamente isso, abrir esclarecimentos com propriedade, com qualidade, para convencer a todos os gêneros, os perigos das doenças. Rubens Salomão, você tem mais alguma pergunta ao secretário Antônio Nardi? Tenho, é um esclarecimento, uma dúvida que se tem por aqui, acho que não só aqui em Goiás. As mulheres fora dessa faixa etária, que é fora do público-alvo da vacinação pelo SUS, tem que buscar a vacinação, quem ainda não tem, pela rede privada, e o valor é bastante alto, aqui em Goiânia é mais de 300 reais pela vacina. É isso, elas têm que buscar pela rede privada, têm que pagar, e se existe a possibilidade do governo talvez dar um incentivo para tentar subsidiar ou reduzir o preço dessa vacina na rede privada. A nossa meta, Rubens, é de fato estar vacinando essas meninas nesta faixa etária. Como eu disse, isso assegura a margem de segurança da vacina com a eficiência e eficácia em meninas que ainda não iniciaram a sua vida sexual e a inclusão da faixa etária no ano passado, de 11 a 13 anos. E esse ano, de 9 a 11 anos, mais que todas entrando na rotina, podem iniciar o seu esquema. Lembrando que são três doses e não só duas. A primeira dose no início do esquema, a segunda dose seis meses após, e a terceira dose daqui a cinco anos, Rubens. De fato, até daqui a cinco anos, como eu falei, da parceria de desenvolvimento produtivo entre o Instituto Butantan e a Merck-Sharp e o Dômio, nós poderemos ter também a redução do preço da vacina contra o HPV nas clínicas privadas, onde essas mulheres que ainda quiserem se vacinar, e eu aconselho que se tiverem condições econômicas se vacine, possam procurar. Não há possibilidade nesse momento, porque o Ministério da Saúde, ele trabalha com estimativas da Organização Mundial de Saúde, mas também com uma equipe que faz levantamentos, Rubens, da faixa etária de maior incidência da doença, para que nós possamos prevenir e possamos conter a doença num maior grupo, numa mesma faixa etária, num maior número de municípios possíveis, e dessa forma podemos diminuir consideravelmente os indicadores de saúde, e é exatamente, não foi um achismo. Foram grandes comissões, grandes pesquisadores, que estudiosos na doença puderam chegar nesse número e nesta faixa etária, para que a vacinação pública, gratuita e irrestrita chegue até todas as meninas da mesma faixa etária, independente da classe social em todo o Brasil, receberem a vacina. Agradecemos ao Rubens Salomão, da Rádio 730, de Goiânia, pela participação aqui no programa Brasil em Pauta. Lembrando a você que nos acompanha, que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na internet. Anote aí o nosso endereço, é www.serviços.ebc.com.br E também o vídeo do programa vai hoje mesmo para o nosso canal no YouTube. Para assistir é só acessar youtube.com.br E agora nós temos a participação da Rádio Amazonas, de Manaus. Quem vai fazer a pergunta é Patrick Mota. Olá, Patrick, muito bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado. Bom dia, senhor secretário. Bom dia, Patrick. Primeiro nós sabemos como é importante essa vacina que previne o HPV. Mas a gente nota que sempre alguns pais, por algum motivo, secretário, deixam de levar suas filhas nas idades que tem que levar para fazer a vacinação. Eu pergunto ao senhor, não está na hora das autoridades, de uma forma mais firme, mais dura, seja lá se for com multa, alguma coisa assim, obrigarem esses pais a respeitarem esse direito dessas meninas, que é ter o direito à vacinação, para que no futuro não tenha um problema? E a outra pergunta que eu já faço é, em áreas remotas, em áreas de difícil acesso, secretário, como muitos locais aqui na Amazônia, em que o barco é a única forma de transporte, e algumas viagens duram mais de 10, 15 dias, como é que o governo proporcionou essa vacina para essas adolescentes? Bom, Patrick, em Manaus e em toda a região norte do país, a começar, eu vou começar pela segunda pergunta. Nós tivemos aí as unidades fluviais que já estão sendo inauguradas, as unidades básicas de saúde fluviais, que com o ministro Arthur Quioro, nós estivemos em Manaus e fomos, por exemplo, até Borba fazer aí o lançamento desta unidade básica de saúde fluvial, para que a população ribeirinha e a população que esteja, de fato, com maior dificuldade de acesso pudesse ter. Mas nós temos que lembrar que o Ministério da Saúde também financia não só unidades básicas de saúde fluviais, mas as ambulâncias, as voadeiras, que têm levado vacina com qualidade, como eu disse, o investimento da rede de frios também, que o Ministério da Saúde e a minha Secretaria de Vigilância e Saúde fez e faz em todo o Brasil, para que possa ter os freezers, as caixas térmicas, as câmaras frias, os centros de vacinação, os CRIs, com qualidade em todas as capitais, em todas as cidades de maior porte, e que possam, assim, distribuir também para áreas remotas e áreas de mais difícil acesso. É desta maneira que nós temos feito, e pactuando, junto com os secretários estaduais e as secretarias municipais de saúde de cada município do Brasil, a forma de execução desta vacinação, como no caso do HPV, que entrou na rotina e não se trata de uma campanha, então nós temos todos os dias úteis do ano para chegar a uma população ribeirinha e aplicar a primeira dose no ano que vem, ou dali seis meses, retornar nesta população ribeirinha, levando a segunda dose da vacina, assegurando o esquema vacinal dessas meninas. No segundo ponto, a questão da responsabilização dos pais, só aí isso depende de legislação e do próprio Congresso Nacional. Eu acredito, como pai que sou, que quero o melhor para os meus filhos. Infelizmente, os números das coberturas das campanhas de vacinação ou das últimas campanhas de vacina, e não estou falando agora só na vacina contra o HPV, que, como dissemos em perguntas anteriores, dos outros colegas das rádios do Brasil todo, que estão ligando aqui no programa, lembrar exatamente isso para o Brasil em pauta, que se a vacina está disponível, se a vacina é gratuita, é segura, é eficiente, é eficaz, você ainda tem que fazer uma lei para obrigar que o pai traga o seu filho a vacinar, isso para mim é o absurdo, é o cúmulo, e é isso que a gente tem procurado discutir, pensar que nós encerramos agora no dia 30 de agosto, a campanha de vacinação contra, de multivacinação contra a paralisia infantil, e atingimos Brasil 94,4%, quando historicamente sempre ultrapassávamos 100%, porque ainda vacinávamos crianças de outros países que estavam no Brasil visitando o país e recebiam também a vacina, então isso é o que a gente ainda tem discutido, tem colocado, mas que é a conscientização e principalmente a responsabilidade, o amor de cada pai e mãe aos seus filhos, que ainda eu espero que possamos atingir coberturas mais elevadas, não só da vacina contra o HPV, mas de todas as outras demais 14 vacinas que hoje compõem o calendário do Programa Nacional de Imunização, para atingirmos, não por cobertura, mas por segurança das nossas crianças. Patrick Mota, gostaria de perguntar mais alguma coisa ao secretário Antônio Nardi? Nós que estamos aqui na Amazônia e em locais afastados do Nordeste, nós acreditamos que realmente essa vacina é importante, mas gostaríamos que os pais tivessem mais respeito com isso e também que elas chegassem, como disse ainda há pouco o secretário, nos locais mais longínquos, para que a população pudesse ter acesso. Muito obrigado a todos e um excelente dia. Nós aqui agradecemos a Patrick Mota pela participação no Programa Brasil em Pauta. E um pouco na linha da primeira pergunta do Patrick, secretário, eu gostaria de relacionar com a questão das condicionalidades do Programa Bolsa Família. Nessa questão da responsabilização dos pais, os pais, as famílias beneficiadas pelo programa têm que estar em dia com o calendário vacinal das crianças. Isso inclui a vacinação contra HPV ou ainda é um tema a ser tratado? Nos condicionantes do Bolsa Família, pegam as crianças de menor faixa etária e não essas crianças. Mas, de fato, eu acredito, Roberto, que nós possamos levar ao MDS, assim como levamos ao MDS, algumas outras questões, como o tratamento da tuberculose em áreas endêmicas, em municípios de alta incidência de tuberculose, condicionando o recebimento do Bolsa Família ao tratamento concluído contra a tuberculose, que também é oferecido gratuitamente e que as pessoas acham que está erradicada do país. E talvez isso seja uma das respostas, Roberto, de todas as perguntas e preocupações dos colegas que ligaram para o Brasil em pauta aqui agora no estúdio, falando da questão de cobertura, de preconceito e de tudo isso. Talvez o que haja ou esteja havendo hoje é uma banalização de doenças. Por quê? Porque o Brasil e o SUS é efetivo, eficiente e eficaz, porque as nossas vacinas contidas no calendário do Programa Nacional de Imunização, elas estão garantidas e não faltam na rede pública de saúde. Desta maneira, não temos tido altos números de doenças desenvolvidas. E por não termos altos números, mas porque a nossa cobertura está alta e porque alguém se preocupou em levar vacina de qualidade e inserir o maior número de vacinas, uma vez que o nosso PNI, ele é referência mundial na Organização Mundial de Saúde, esses pais acham que a doença não vai existir. Aos moldes da dengue, de tantas outras doenças, que as pessoas acabam descuidando-se e não conseguimos, então, ter essas coberturas possíveis gerais. Secretário, nós temos tempo para mais uma pergunta e ela vem de Teresina, Piauí, a Daniele Sá, da Rádio Verdes Campos. Bom dia, Daniele. Bom dia, bom dia, secretário, bom dia, ouvinte. Secretário, eu gostaria de saber, essa campanha está tendo muito afinco, a gente sabe que no Piauí, assim como no Nordeste, tem aquelas cidades longínquas, onde tem acesso difícil. Como é que está sendo para poder essa campanha atingir essas cidades? Nós, agradecendo a tua ligação, Daniele, da mesma forma como a gente colocou, nós pactuamos com as secretarias municipais de saúde para que a estratégia de vacinação, ela esteja chegando, e ontem nós tivemos uma comissão intergestora tripartite, onde o secretário da capital estava, inclusive, presente, junto com o Cosemes desse estado, para que nós possamos fazer um esquema nas escolas, chegando, porque escola tem em todo lugar, unidade básica de saúde tem em todos os municípios, e a gente conseguir levar a vacina para que essas meninas estejam imunizadas e garantidas a sua condição de saúde. Muito obrigado, Daniele Sá, da Rádio Verdes Campos de Teresina, Piauí, pela participação aqui no programa Brasil em Pauta. E com esta emissora, nós encerramos esta edição agradecendo a todos que participaram. Lembrando, mais uma vez, que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na internet. Mais uma vez, o endereço é www.serviços.ebc.com.br E a TV NBR reapresenta o Brasil em Pauta em horários alternativos durante a programação. Você pode ainda ver ou rever o programa pela internet. Ainda hoje, ele vai ficar disponível em nosso canal no YouTube. Anote aí, youtube.com.br Secretário Antônio Nardi, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Nós é que agradecemos, agradecendo a todos os ouvintes e aquelas rádios que aqui conosco estiveram e estamos à disposição para tratar não só do tema HPV, como de tantos outros temas de saúde que o Ministério da Saúde do Brasil tem trabalhado com a saúde dos brasileiros. E agradecemos a todos que estiveram conosco pela rádio, pela TV e até a próxima edição do Brasil em Pauta. Legenda Adriana Zanotto